Bem-vindo, peixes! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 14 de junho de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Hoje, querido peixes, o universo parece ter uma mensagem poderosa e transformadora para você. Você está em um período de reavaliação pessoal, onde a introspecção e o conhecimento do seu verdadeiro eu são cruciais. É o momento de reconhecer e liberar crenças limitantes que têm bloqueado o seu fluxo de abundância, tanto no amor quanto nas finanças. Isso lhe dá a oportunidade de entrar em sintonia profunda com seus desejos mais verdadeiros. No entanto, parece que você tem lidado com algumas inseguranças ou falta de confiança em suas próprias habilidades criativas e de manifestação. É essencial que você reconheça esses bloqueios como meras crenças que não o definem. A carta do tarô que ressoa para você hoje é o as de copas, um símbolo poderoso de novos começos emocionais e espirituais. Esta carta prevê a chegada de novas oportunidades no campo do amor ou de uma profunda renovação emocional. Acompanhando esta energia, o arcano da morte aparece invertido, sugerindo uma resistência em deixar para trás aquilo que não lhe serve mais. O universo exorta você a se desapegar, a permitir que o velho desapareça para abrir espaço para o novo. Concentre-se no presente, peixes. A chave para hoje é se envolver totalmente com aquilo que o apaixona e que lhe traz alegria agora. Não é função da sua mente física decifrar cada passo do caminho, mas do seu eu superior, que já conhece o caminho para os novos começos que você deseja. Além disso, sugere-se uma técnica de visualização, imagine o resultado desejado em todos os seus detalhes e depois deixe de lado a expectativa de como e quando. Mantenha o estado emocional que deseja vivenciar, este é o verdadeiro poder da visualização. Se você está pensando em tirar férias ou mudar de ambiente de alguma forma, este pode ser um momento oportuno. Mudar seu ambiente físico pode ajudá-lo a quebrar velhos padrões e atualizar sua perspectiva. Lembre-se, a chave para você agora é cultivar e seguir sua alegria e paixão. Isto não apenas irá alinhá-lo com o seu eu superior, mas também abrirá as portas para novas possibilidades e a manifestação dos seus desejos mais profundos. Confie em si mesmo e nas mensagens que o universo tem para você hoje, peixes. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta 1 – A Comunidade Hoje, peixes, a energia da comunidade está muito presente na sua vida. Você se cerca de pessoas que o apoiam e com quem compartilha conquistas e alegrias. Hoje você poderá receber um convite para comemorar um marco importante, seja pessoal ou profissional, que exigiu muito esforço. Este encontro não será apenas um motivo de celebração, mas também uma oportunidade para estreitar laços e criar memórias duradouras. Carta 2 – A Mensagem Perturbadora A segunda carta sugere que você receberá uma mensagem que o fará reconsiderar suas opiniões ou expectativas. Não será necessariamente negativo, mas levará você a repensar certas ideias pré-concebidas. Esta mensagem pode estar relacionada a um aspecto da sua vida em que você tinha dúvidas ou inseguranças. É um lembrete de que as percepções podem mudar e que o que antes parecia impossível pode agora ser uma realidade. Carta 3 – O Louco O louco indica que hoje você pode se sentir levado a correr riscos ou a se aventurar em algo novo. Esta carta simboliza novos começos e oportunidades inesperadas que podem parecer surgir do nada. É um chamado para confiar no processo e se deixar levar pelo fluxo da vida, mantendo sempre uma atitude aberta e positiva. Carta 4 – O Mago A presença do mago em sua leitura destaca sua capacidade de manifestar seus desejos e transformar suas ideias em realidade. É um dia para aproveitar sua criatividade e habilidades para iniciar projetos que você está considerando. O mágico incentiva você a ser proativo e usar seus talentos de maneira eficaz para atingir seus objetivos. Carta 5 – O Cavaleiro de Espadas Por fim, o Cavaleiro de Espadas alerta sobre possíveis conflitos ou desafios que possam surgir hoje. É provável que alguém em seu ambiente tente impedir seu progresso ou desviá-lo de seus objetivos. Esta carta aconselha você a se manter firme e focado, lembrando sempre qual é o seu propósito e não se deixando influenciar por distrações ou negatividade externa. Hoje, peixes, é um dia de celebração e reflexão. A energia da comunidade envolve você, dando-lhe apoio e alegria. Uma mensagem inesperada levará a reconsiderar suas perspectivas, enquanto as cartas do louco e do mágico convidam a correr riscos e a usar suas habilidades para manifestar seus desejos. Mesmo que você enfrente alguns desafios, mantenha o foco e não se desvie de seus objetivos. Este dia está cheio de oportunidades para desbloquear um rio de abundância em sua vida, transformando seus esforços em milagres tangíveis. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, peixes, a energia financeira está a seu favor, mas é fundamental que você identifique e libere quaisquer crenças limitantes que possam estar bloqueando sua prosperidade. O universo está te lembrando que você é um criador magnífico, capaz de manifestar abundância em sua vida. Se você tem se sentido inseguro ou sem confiança em suas habilidades de geração de renda, reconheça que essas emoções são produto de antigos padrões de pensamento. A chave para desbloquear sua prosperidade é alinhar-se com sua paixão e alegria no presente. Quando você se sente inspirado e entusiasmado com o que faz, você abre um fluxo constante de energia positiva que atrai oportunidades financeiras. Não se preocupe com como ou quando esses recursos se manifestarão. Em vez disso, concentre-se no que te faz feliz e deixe o universo cuidar dos detalhes. Hoje é um bom dia para visualizar seus objetivos financeiros. Imagine detalhadamente o estilo de vida que você deseja, mas não se apegue à forma exata como ele chegará. Mantenha o sentimento de abundância e gratidão e você verá como as oportunidades começarão a se alinhar para você. Lembre-se de que a visualização não se trata de controlar o resultado, mas de manter um estado emocional de prosperidade e alegria. Finalmente, se você está pensando em fazer um investimento ou assumir um risco financeiro, agora pode ser o momento certo. No entanto, certifique-se de que essas decisões estejam alinhadas com sua verdadeira paixão e não sejam motivadas por medo ou ansiedade. Confie na sua intuição e nas mensagens que você recebe do seu eu superior. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 14 de junho são 7, 44, 1, 23, 51, 8. Amor diário. No reino do amor, peixes, você está em um período de renovação e novos começos. O as de copas indica que o universo está abrindo caminho para que novas e emocionantes oportunidades românticas entrem em sua vida. No entanto, para receber esta bênção, é vital que você libere qualquer resistência ou medo que possa estar segurando. A carta da morte invertida sugere que você ainda pode estar apegado a velhos padrões emocionais que não lhe servem mais. É um momento perfeito para refletir sobre o que você realmente deseja em um relacionamento. Conecte-se com o seu eu superior e pergunte-se que tipo de amor faria você se sentir realizado e realizado. Concentre-se na sensação de estar em um relacionamento amoroso e estimulante e mantenha essa vibração elevada. Lembre-se de que o segredo é se sentir bem consigo mesmo e com sua capacidade de amar e ser amado. Se você já está em um relacionamento, este é um bom momento para reacender a centelha. Planejar uma escapadela romântica ou simplesmente passar bons momentos juntos pode ajudar a fortalecer seu vínculo. A ideia de uma escapadela, como referi na leitura, pode ser muito benéfica. Mudar o ambiente pode renovar a energia entre vocês e proporcionar uma nova perspectiva em seu relacionamento. Não se esqueça de ser assertivo e expressar claramente suas necessidades e desejos. A comunicação aberta e honesta é essencial para qualquer relacionamento saudável. Se houver um problema ou mal-entendido, trate-o com amor e compaixão, mas também com firmeza. Sua autenticidade atrairá o amor verdadeiro e genuíno que você merece. No trabalho No local de trabalho, hoje é um dia para focar nas suas paixões e no que realmente te inspira. A leitura sugere que você pode estar sentindo falta de direção ou motivação em sua carreira atual. Se for esse o caso, é crucial que você reserve algum tempo para refletir sobre o que realmente o apaixona e o que o motiva. Lembre-se de que seu trabalho não deve ser apenas uma fonte de renda, mas também uma expressão do seu eu autêntico. Pode ser necessário fazer algumas mudanças ou ajustes em seu ambiente de trabalho para alinhar seu trabalho com sua verdadeira vocação. Isso pode significar procurar novas oportunidades, aprender novas habilidades ou até mesmo considerar uma mudança de carreira se sentir que seu trabalho atual não o está satisfazendo. O segredo é seguir sua alegria e paixão, pois elas o guiarão para o sucesso e a realização profissional. Não tenha medo de correr riscos calculados. A energia de hoje favorece novos começos e oportunidades inesperadas. Se você está pensando em abrir seu próprio negócio ou apresentar uma nova ideia no trabalho, agora é um bom momento para fazê-lo. Confie na sua intuição e na sua capacidade de manifestar o que deseja. Por fim, lembre-se de manter um equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal. O estresse e o esgotamento podem afetar negativamente sua produtividade e bem-estar. Reserve algum tempo para relaxar e recarregar as energias e certifique-se de que seus esforços profissionais estejam alinhados com seus valores e objetivos pessoais. Saúde Quando se trata de saúde, peixes, é fundamental que você preste atenção ao seu bem-estar físico e emocional. A leitura sugere que você pode estar sentindo alguma desconexão ou falta de energia. É importante que você reserve um tempo para cuidar de si mesmo e se reconectar com seu eu interior. Praticar gratidão, meditação e autocuidado pode ajudá-lo a recuperar o equilíbrio e a vitalidade. Se você está passando por estresse ou ansiedade, considere implementar uma rotina diária que o ajude a manter a calma e o foco. Atividades como yoga, meditação ou até mesmo passear ao ar livre podem ser muito benéficas. Essas práticas não apenas ajudarão você a reduzir o estresse, mas também fortalecerão sua conexão com o seu eu superior. Também é um bom momento para reavaliar seus hábitos alimentares e de exercícios. Certifique-se de nutrir seu corpo com alimentos saudáveis e manter uma rotina regular de exercícios. O seu bem-estar físico está diretamente relacionado ao seu bem-estar emocional e espiritual, por isso cuide de ambos os aspectos com igual importância. Não se esqueça da importância do descanso. Dormir o suficiente é crucial para a sua saúde geral e sua capacidade de controlar o estresse. Se você está tendo problemas para dormir, considere estabelecer uma rotina noturna relaxante e criar um ambiente propício ao descanso. A qualidade do sono tem um impacto significativo no seu bem-estar diário. Família e amigos A energia de hoje também destaca a importância dos seus relacionamentos familiares. É um bom momento para fortalecer os laços com seus entes queridos e garantir que suas relações familiares sejam harmoniosas e apoiem o seu bem-estar. Se houver tensões ou mal-entendidos, este é um bom momento para abordá-los com amor e compreensão. Considere passar mais tempo com sua família e participar de atividades que incentivem a união e a comunicação. A leitura sugere que uma mudança de ambiente, como férias em família, pode ser benéfica para renovar conexões e aliviar qualquer tensão acumulada. Mesmo uma pequena escapadela ou atividade recreativa em conjunto pode ter um impacto positivo. É importante que você se comunique de forma clara e assertiva com seus familiares. Expresse suas necessidades e desejos, mas também ouça com empatia e compreensão as perspectivas dos outros. Honestidade e abertura são fundamentais para manter relacionamentos familiares saudáveis e felizes. Por fim, lembre-se que cada membro da família tem seu caminho e seus desafios. Apoie-os em suas decisões e incentive-os a seguir suas paixões, assim como você está trabalhando para seguir as suas. A família é um sistema de apoio e amor, e o fortalecimento desses laços beneficiará a todos. Compatibilidade Quanto à compatibilidade com outros signos, peixes, hoje você está em uma posição favorável para se conectar com câncer e escorpião. Esses signos de água compartilham sua sensibilidade e profundidade emocional, facilitando uma conexão intuitiva e compreensiva. As relações com estes signos podem ser especialmente enriquecedoras e repletas de apoio mútuo. Além disso, touro e capricórnio podem oferecer uma base sólida e estabilidade que complementa sua natureza sonhadora. Esses signos de terra podem ajudá-lo a permanecer firme enquanto persegue seus sonhos e aspirações. A combinação de suas qualidades práticas e sua criatividade pode resultar em colaborações frutíferas tanto no amor quanto nos negócios. Com signos de ar como gêmeos e aquário, você pode encontrar uma centelha de inovação e frescor. Embora as abordagens deles possam ser diferentes das suas, a comunicação e a troca de ideias podem enriquecer a sua perspectiva e abrir-lhe novas possibilidades. Esses sinais podem ajudá-lo a pensar de forma mais lógica e estruturada, equilibrando seu foco emocional. Finalmente, signos de fogo como ares e leão podem trazer paixão e energia. Estas relações podem ser intensas e dinâmicas, mas também muito estimulantes. Certifique-se de manter o equilíbrio e respeitar as diferenças para que esses relacionamentos prosperem. Sua cor da sorte hoje A cor que hoje lhe trará boa sorte e energia positiva é o azul. Esta cor simboliza tranquilidade, confiança e sabedoria. Incorporar o azul no seu dia, seja nas roupas ou no ambiente, o ajudará a manter a calma e a se conectar com a sua intuição. A frase do dia A transformação começa quando abandonamos o velho e abraçamos o novo com confiança. Esta frase lembra a importância de deixar ir e permitir que novas oportunidades e experiências entrem em sua vida. Confie no processo e siga em frente com esperança e determinação. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiacatração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!